Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goleirizado, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar da loja de itens. Voltou, então, na loja o pacote Reflexões Sombrias. Vale sempre lembrar vocês quando algum pacote volta na loja, porque geralmente os pacotes aparecem pouco tempo. Tipo, eles ficam uma semana aí na loja e depois demoram um bom tempo para voltar de novo. Então, se você está muito afim de comprar esse pacote, aproveite. Ele está custando R$50, como dá para ver aí na tela. E aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre, finalmente, o lançamento da skin do Thanos. Nos shorts que eu postei mais cedo no canal, avisei vocês, então, que o Thanos finalmente vai ser lançado sendo uma skin. Uma coisa que a comunidade estava esperando há muito, muito tempo mesmo. Lembrando que a skin vai ser lançada no dia 26 de junho, ou seja, na próxima semana, no próximo sábado, tá? Não amanhã, somente no outro sábado. A gente não tem ideia, né, qual vai ser o preço da skin, mas eu acredito, né, que vai ser em torno de R$1.500 a R$2.000, já que o Thanos, claro, não é um personagem da Marvel que muita gente gosta. E outra parada importante é que você pode conseguir o Thanos de uma forma completamente de graça, ele e também a mochila, participando do campeonato no dia 21 de junho, já nessa próxima segunda-feira. Se você ficar até a colocação R$1050, aqui na região do Brasil, né, você e sua dupla, você consegue a skin, a mochila, e se você somar 8 pontos, né, que é muito fácil, você consegue o spray, que é esse spray aí da tela, né, que tem aí o rosto do Thanos. Então, o spray já é praticamente garantido, se você participar do campeonato, vai começar às 6 horas e terminar às 9 horas da noite na segunda-feira, tá? Lembrando que é do modo duplas, então chame um amigo seu, né, que vai estar disponível nesse horário pra participar, né, do campeonato, não custa nada, né, quem sabe vocês ficam aí entre os R$1050 melhores colocados e conseguem, então, nos itens cosméticos completamente de graça. E aproveitando o assunto do Thanos, muitas pessoas estão comentando que a skin vai ser muito ruim, vai atrair bastante tiro, né, porque afinal o personagem, ele é muito grande, ele é bem robusto, tá ligado? Só que, galera, vale deixar bem claro duas coisas. Uma delas é que o Thanos não vai ser do tamanho, né, que ele apareceu no jogo pela primeira vez no modo da manopla do infinito, né, isso é óbvio, ele vai ter, né, o tamanho de uma skin normal. E a segunda coisa que muitas pessoas não sabem até é que a hitbox das skins são exatamente iguais. Não importa, né, se é uma skin feminina bem magrinha ou um personagem, né, bem robusto, né, como vai ser o Thanos, provavelmente, a hitbox é exatamente igual. Aí você me fala, ah, mas eu me sinto melhor jogando com uma skin feminina, me sinto mais leve, acho que eu jogo melhor. Aí tudo bem, tá ligado? Aí entra o fato psicológico. Mas na questão da hitbox, não muda nada. Eu acredito que o Thanos vai ser exatamente igual ao Brutus, tá ligado? Que foi lançado na segunda temporada desse capítulo, essa skin que eu estou mostrando na tela, que é um personagem bem grande, bem robusto, eu acho que o Thanos vai ser exatamente igual ao Brutus, né, no formato aí do personagem e tudo mais, mas vale deixar bem claro, né, que o Thanos não vai ser ruim, não vai ser uma skin pior que a outra só pelo fato dele ser grande, tá? A hitbox das skins são exatamente iguais. E, rapaziada, outros assuntos que eu separei aqui são vazamentos bem interessantes que o Licker Hypex compartilhou no seu Twitter. Tipo assim, no vídeo de ontem, né, eu comentei que ele já vazou que três personagens vão chegar no jogo ao longo aqui da temporada, o Superman, o Alien na versão verão, e também o Quimera, e eu também já tinha comentado, né, alguns detalhes sobre o Quimera, que ele vai vender pra gente o Rifle Pulsor, né, na raridade exótica, e olhem só, o Hypex já vazou, então, os detalhes aí da variante exótica dessa arma. Ela vai custar 500 barras de ouro, né, a gente vai comprar, é claro, né, com o Quimera, ou seja, não vai ser muito barato, né, pra comprar essa arma exótica, vai ter menos recoil, né, do que as outras raridades que já tem no jogo, vai atirar duas balas por tiro, né, vai ser de rajada, no caso, o dano dela, de perto, médio e longo alcance. 30, 24 e 20, respectivamente, e a gente também vai poder duelar, né, com o Quimera, para a gente poder conseguir, então, né, uma shotgun tática na variante épica, tá? E outra coisa que o Hypex vazou é os detalhes de um novo chefe, né, que é um alienígena que vai chegar no mapa, né, esse chefe, claro, vai tentar nos matar, vai atirar na gente, e de acordo com o Hypex, ele vai poder aparecer em seis locais diferentes, e na partida vai aparecer somente em um desses locais. Então ele vai poder aparecer em seis locais, então em um desses cenas da partida, ele vai aparecer, tá? Ele vai carregar, então, uma Ray Gun mítica, né, arma de raio na versão mítica, a gente vai poder conseguir com ele, né, matando ele, obviamente, e os detalhes da arma é o seguinte, ela tem menos Recorder do que a versão rara que tem no jogo, o dano dela, de perto, médio e longo alcance, 12, 9.6 e 8.1, respectivamente, só pra quesito de comparação, né, raridade rara que já tem no jogo, o dano é 9, 7.2 e 6, ou seja, a variante mítica é muito mais potente, e o tempo de recarga, né, 1.75 segundos, e a raridade, né, azul que tem no jogo é de 2.5 segundos. Então esse chefe alienígena, né, vai chegar no mapa, então, a gente vai poder conseguir uma arma mítica, eliminando ele. E olhem só, pra finalizar aqui, mano, o Hypex também acabou vazando novos tipos de experiência, né, que vão chegar no jogo em breve, que a gente vai poder, né, conseguir aí na nossa conta, né, pra dar aquela upada aí no nível. Não é muito XP, mas já vai ser um XP extra, né, colocado aqui na sétima temporada. Olhem só, um deles vai ser pra gente, né, ser abduzido pela nave-mãe, a gente consegue 210 de experiência, e isso aqui é um negócio interessante, né, porque pelo jeito, em breve, a gente vai poder ser abduzido, né, pela nave, talvez seja só no final da temporada, mas enfim, quando a gente eliminar um parasita alienígena pela primeira vez, a gente também consegue 210 de experiência. O parasita alienígena, pra quem não sabe, né, esse item aí que já foi vazado, eu acredito que vai ser lançado muito em breve, quando a gente eliminar um alienígena parasita, a gente consegue 80 de XP, então cada eliminação desse alienígena, a gente consegue 80, e somente na primeira vez, a gente consegue 210, e destruindo os ovos desses parasitas, a gente consegue 80 de XP também. Então tá aí, né, novos XPs extras, que vão chegar no jogo, né, ao longo aí da temporada, claro, quando esses itens estarem disponíveis. A única parada diferenciada, né, é o XP da gente ser abduzido pela nave-mãe, que eu acredito que vai ser somente aí no final da temporada, alguma coisa assim, tá ligado? E um assunto também bem importante, que eu separei aqui, é sobre o show ao vivo, né, dos aliens, que vai acontecer lá na Costa Convicta. Tipo assim, né, desde o início aí da temporada, esses postres já começaram a aparecer na cidade, né, indicando um show, né, de alien aí, com temática de alien, pelo menos, nessa cidade. E se vocês não perceberam, né, uma espécie de palco já começou a ser construído ali no centro da cidade, como dá pra ver na tela. Então eu acredito, né, que de fato esse show está muito perto aí de acontecer, tá? Vale lembrar vocês que na próxima semana, possivelmente, vai ter, né, uma atualização massiva, acredito, né, que muitas coisas desse show ao vivo vão ser vazadas, né, colocadas dentro dos arquivos do jogo. Então fiquem espertos, né, porque pelo jeito esse show ao vivo vai acontecer, né, muito em breve aí no início ainda aqui da temporada 7. E não criei, né, tanta expectativa nesse show, né, eu não acho que vai ser como foi o show do Marshmallow, do Travis Scott, né, shows que tem a ver com parceria, que foi, né, muito, muito bacana. Eu acho, né, que esse show alien vai ser um pouco mais simples, tá ligado? De qualquer forma, assim, né, que tiver uma data confirmada, acredito, né, que muito em breve a Epic Games vai falar alguma coisa sobre o assunto, é claro, eu vou atualizar vocês por aqui, mas dá pra ver então, né, que esse palco já começou a ser construído aí no centro da cidade. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que vai ser legal a skin do Thanos ou não, se você não dá bola pra essa questão de skin ser grande ou não, tá ligado? Como eu disse, né, muitas pessoas não sabem, né, dessa parada simples que o Hitbox é exatamente igual, né, então, deixar claro novamente que não importa, né, se a skin é grande, se é magrinha, se é pequena, ou a Hitbox é exatamente igual em todas as skins, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!